Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, mamatinhas, e quem fala é Edinha E sejam muito bem-vindos ao novo vídeo de Minecraft aqui nos 2 Marmotas, galera E hoje nós estamos aqui no Boul Plinko Também conhecido como a Batalha do Fliperama, galera Esse mapinha é muito sensacional e eu já vou explicar sobre ele pra vocês Mas antes, é claro, já vamos lá pra aquele super like em marmota que vocês deixam aí embaixo, galera Que deixa a gente muito feliz Vamos pra nossa meta de 5 mil likes, galera É muito importante E, gente, sigam a gente nas redes sociais também, pessoal Principalmente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook Porque além de postar coisas legais lá, coisas diferentes A gente também avisa sobre os vídeos quando eles saem Porque o YouTube buga muito, não é mesmo? É isso mesmo, gente Então se você não quer perder nenhum vídeo, segue a gente lá nas redes sociais, belezinha, galera? Mas começando aqui o mapa, gente Nós vamos jogar Boul Plinko, tá? Também conhecido como a Batalha do Fliperama Onde cada um vai ganhar um arco e o objetivo é derrubar o outro da plataforma A gente vai ficar nessas plataformas, o objetivo é derrubar o outro lá embaixo pra fazer pontos Eu já vou explicar direitinho como é que funciona Mas, galera, como vocês observaram, sim Hoje nós não estamos tendo a Terra Encantada agora no horário de meio-dia Porque nós vamos ter live da Terra Encantada Toda uma live muito especial, galera Uma live muito felizinha A gente já tá pedindo muito live A gente tentou fazer live ontem, mas a internet biscoitou, né? Não, 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 não Pra variar Hoje não vai, hoje não vai Hoje não vai E, galera, como vocês repararam, nós também começamos o nosso especialzinho de férias Hoje nós tivemos um vídeo às 10 horas da manhã Então se você não assistiu, se você não ficou ligadinho Hoje, às 10 horas da manhã, teve vídeo E a partir de agora, pelo menos durante essas próximas semanas Todos os dias vamos ter vídeo às 10, ao meio-dia, às 3 horas E às 5 e meia, belezinha, galera? Sempre que der certo, né? É, sempre acontece uma coisa ou outra ali, né, gente? Mas sabe como é que é Vamos lá, então Blue Plinko, como é que funciona? Vocês vão ser divididos em dois times, né? Red e Blue, tal, não sei o que lá, blá, blá, blá Se eu derrubar meu amiguinho Ou, no caso, meu inimigozinho, no caso Adinha Na coisa de ouro, eu ganho um ponto Na coisa de diamante, eu ganho dois pontos Na coisa de esmeralda, eu ganho três pontos E se cair na coisinha roxa, ele troca Entre flecha normal e de não-gravidade A flecha de não-gravidade, ela não é muito da hora Porque ela vai reta, cara Ela não é afetada pela gravidade É muito boa Ó, derrubei a Dinha Ela caiu um negocinho de ouro lá, eu ganho um ponto Caiu no diamante, eu ganho dois E assim vai Desmeralda ali do meio, aí três pontos Você tá preparada, Dinha? Claro que eu tô preparada Mas se preparada para ela se derrotar Que dó Gente, então já vai deixando aquele super like de vocês abaixo Vai deixando aí a hashtag Team Luke ou Tindinha E vamos nessa Vem cá, gente Eu sou time vermelho Eu sou time vermelho Três, dois, um E começou E começou E lá tá o horroroso ali Ó o Lego ali Meu Deus, foi muito perto Vai, vem Dinha, vem Dinha Uh, tá vendo aquele troféu ali, ó? Aquele troféu ali, você tá vendo? Aquele troféu vai ser meu Não, não O troféu vai ser meu Aqui, vamos ver então Ai, meu Deus Aqui, aqui Eu não consigo apertar os picinhos Você já tá com as trechadas, Ninguém Aqui, agora aqui Agora sim Nossa, mas o que tá acontecendo aqui? Pera aqui, agora, agora Vem, Dinha Não, 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 não Nossa, isso aqui é muito Vinha, vinha Cai logo, Dinha Ai, meu Deus Pera aí, pera aí Tô com uma parede aqui, ó Põe duas paredes aqui, ó Ótimo Parede, parede Não Cai E aqui fica explodindo, galera Tipo aquelas coisas de fliperama Ai E fica explodindo aquelas coisas de fliperama Sabe, galera? Quando você fica batendo Fliperama Tá, tá um ponto horrorosa Oi, mamãzinho Oi Oi, mamãzinha Oi, mamãzinha Você tá aí? Oi, mamãzinha Oi Ai Não Eu caí sozinho Eu caí do mar Tá, isso não conta ponto pra você Conta assim Conta assim Você caiu também? Você caiu também? Não, mas você me acertou Não cai sozinha de besta, não Ótimo Não, então quando cai pra frente Você não ganha ponto Porque eu caí pra frente Você não ganha ponto Ai, caramba Vamos observar então isso Dinha Ai, você caiu no amarelo de novo Deu só mais um ponto Tudo bem Virei o jogo por enquanto, galera Virei o jogo por enquanto Vem, dinha Vem, dinha Vem Ai, meu Deus Ai, nossa, você passou perto Nossa, você passou perto Não Acertei Acertei Car no ouro de novo Um ponto Tudo bem, tudo bem, tudo bem Toma com mais duas paredes, galera Vamos colocar aqui as duas paredes Aqui, ó Muito bem analisado Vem, dinha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Mais um ponto Lucas, abre Três pontos de vantagem Tá quatro Gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não, 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 mamã Você está sendo derrotada humilhantemente Mas para, Lucas Eu já dei o tentar, velho Que isso? Mais um ponto Vamos completar aqui de parede, gente Vamos completar aqui, ó Pera aí Vou mostrar meu valor agora Faz um paredão Vai mostrar seu valor, mamã? Então, mostra aí, ó Ai, eu errei Não, mostra aí seu valor, mamã Opa Mostra aí seu valor, mamã Mostra aí seu valor, mamã Cadê você? Ai, meu Deus Opa Ai, colocou uma parede Colocou uma parede Ai, socorro Você acha que eu não sei Que você está aí? Que sua cabeçona sua? Se a sua cabeça chega um mês antes Do que você, sorrora Ai Aqui, vem aqui Ai, ai Coisa linda, coisa linda Nossa, ela está arrebatando em tudo Caiu no amarelinho de novo Um ponto Cara, o problema é que é assim O amarelinho, né, galera Que tem dois, dá um ponto O dourado Que é o amarelinho No caso O azul, que é o diamante Ele dá dois E o esmeralda ali no meio Dá três, cara Se cair no roxinho Troca por uma flecha muito legal Mas Nossa, você está falando aqui Eu não consegui se acertar Você falando, velho Eu estou bem triste com isso Pois é, mamã Eu vou jogar de costa um pouco Vem, mamã Mas sai até, mamã Estou ganhando parede aqui Sai até, mamã Sai até, mamã Pode ficar me aliviando, velho Que errado Você nem Não A mamãzinha Oi A mamãzinha Vamos jogar um pouquinho Mamãzinha Vem, mamãzinha Não Você está jogando Quanto no Legolas, cara Você está jogando Quanto no Legolas Ai, meu Deus Ela vai cair no bom Ela vai cair no bom Ai, ela caiu no roxo Trocou a flecha, galera Esse roxo aqui, gente Ele não dá ponto Ele só troca a flecha Essa flecha agora Ela não é afetada pela gravidade Ela vai retão Você consegue disparar Uma metralhadora de flecha Só que o problema É que também Eu troco a dela Não muda muito, né, gente? Eu não acertei você Não, não muda muito, né? Estamos apenas Faltando um minuto Para acabar a partida E Lucas Está gloriosamente Na frente Com sete pontos a um Sete pontos a um Sete pontos a um Sete pontos a um Tua metralhadora de flecha Lucas, uma metralhadora de flecha Só que agora Tum, 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 tum Eu nem ia fazer um segundo Voitinha Voitinha Ponto para, Lucas Voitinha Estou chorando aqui, gente Eu sabia Vou mostrar você Vou mostrar você Da três pontos ainda Vem, Dinha Vem aqui, ó Tum, 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 tum Aqui para a Dinha Ela tira por cima Ah, não Vai Não, desculpa aí Vai Vai Tá, caiu um ponto Um ponto Um ponto Eu posso Eu posso Perder agora pontos Para de ficar Você jamais vai conseguir Virar este jogo De aceita Aceita que dói menos Vem, vem Uh, uh, uh Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não, pera aí Agora, agora Estou decidida A fazer pontos Tá, meu amor Que hora que você foi achada Decidida de fazer pontos Faltando dez segundos Para acabar o jogo É Mais ou menos Errou Nossa, passou muito perto Uh, passou muito perto também Ah, acertei Carambola Carambola Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá, eu caí no roxinho Trocou para a frecha normal Você não ganhou ponto E acabou o jogo Red Team Won Aí, dinhazinha Vamos armar Segunda partidinha É daqui Agora eu sou o time azul Vamos ver se isso dá mais sorte Fadinha, né Não, isso aqui é a certeza Que o time azul Tá me dando azar É, era, meu amor Era Era certeza disso, meu amor Certeza disso Certeza mesmo, meu amor Certeza? Qual que é a sua estratégia Agora fica correndo Para um lado e para o outro, né Bela estratégia Ou não tão bela Lá vai, Lucas Vamos observar a bolinha De Dinha Pong Um ponto Um ponto Tudo bem É, eu tô desestabilizada, velho Não vale Eu tô desestabilizada Opa, essa passou perto Opa, essa passou longe Opa, essa passou perto Vem, Linha Vem, Linha Vem Ai Nossa senhora O que você tá tentando acertar? Tem um vampiro em cima de mim Aqui, eu não tô vendo Ah, ah Para, Trico Pera, Lucas Lucas não desperdiça Lucas não desperdiça tiros Lucas, mira Mira Aqui Aqui Ela vai andar pra cá agora Ah, acertei Você tem que prever o movimento, cara Você tem que prever o movimento Eu sou Eu sou Eu sou Eu enxergo além da visão, velho É a visão além do alcance Aqui é sensacional É o Rock Eye aqui Aqui é o Rock Eye Agora ela vai andar pra cá de volta Além de habilidoso com a flecha Eu sou Adivinho Eu sei pros lados que a Dinha vai andar Dá pra discutir assim? Não Tá divertido de ver a bolinha A bolinha Dinha Ai, meu Deus Caiu na flecha Ai, trocou a flecha Nossa, eu achei Jurava que você ia cair no diamante Me dar dois pontinhos, cara Não, calma São dois pontos na frente Dez a zero Dez a zero Dez a zero Mirei e Essa daqui Ela não é afetada pela gravidade Mas conforme a força que você puxa É a velocidade com que a flecha vai Se você puxar bem devagarzinho A flecha vai bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Ai Uou, eu saitei Eu saitei Vai, não vai no Por favor Não, trocou a flecha de novo Só trocou a flecha A Dinhazinha A vitória ainda é do Lucas Uh, uou Ganhei um uou Beleza Põe aqui Dinhazinha Oi Dinhazinha Nossa, eu só fui perto Ah, não Não, peraí Agora eu acerto Não, não Ai Acensionado Vem, Dinhazinha Ah, não Nossa, eu só fui muito perto Peraí Nossa, eu só fui perto também A Dinhazinha está melhorando a mira dela, gente Tem que tomar cuidado aqui Você não vai recuperar esse jogo, Dinhazinha Sai daqui Você não vai recuperar esse jogo Esse jogo é meu Esse jogo é meu Esse jogo é meu Dinhazinha não está de volta Não 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 Dinhazinha Você está roubando Você é ruim Você sabe disso Cadê? Agora eu estou desmotivado aqui Está desmotivado? Isso Vamos tirar essa parede O que você está fazendo Desmão de parede aí, Sororó? Você está pensando que você é quem? Volta aqui Volta aqui, Dinhazinha Nossa, peraí Que isso aqui passou perto Volta aqui Uh, uh Ui Está paradinha ali Vem, Dinhazinha Vem Acertei Yes Não, não, não Ah, só tomou a flecha Ela me ganhou em ponto Está empatada ainda Mas é uma horrorosa Ah, meu Deus Estou com fortes, hein Estou com fortes Estou com fortes nada Toma suas sortes aí Ai, papai O que é que é isso? Toma suas sortes aí Toma suas sortes aí Errou Toma suas sortes aí Cadê? Não 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 tem vindo Não, não, não Cai no negócio de troca flecha Pelo amor de Deus Cai no negócio de troca flecha Negócio de troca flecha Pelo amor de Deus Esmeralda Não vai cair em esmeralda nenhuma Não vai cair em esmeralda nenhuma Ah, meu Deus Meu Deus Eu estou onde ganhando Estou onde na vitória Fica na vitória Alguém está bravo aqui Alguém está bravo aqui? Eu não acredito nisso Alguém está bravo aqui? Eu simplesmente não posso acreditar nisso Não 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 E aí, T-Luke? Estou gostando de ver o seu time explodindo? Você fica de boa, T-Luke Vamos lá, vamos lá, vamos lá É o time azul Time azul da Záqueria, esse jogo Estou adiantando bem Vem aqui, Tinha Vem aqui, você está Vem você Vem você O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu O jeito que eu Iiii, Tintinha, abre vantagem Cinco pontos Você fez cheat, Tinha, eu estou usando cheat Eu não se estabilizei emocionalmente Estou estabilizado hoje Não, não, não Tudo bem, não Ah, ótimo Beleza, não fez ponto Não fez ponto, trocou a flecha Trocou a flecha, só trocou a flecha Só trocou a flecha Não, mentira Não, mentira, velho Mentira Ui, meu Deus Nem vi essa flecha chegando Vem, Tinha Tô aqui Vem, Tinha Vem, Tinha Vem, Tinha Parar de se esconder Ai Acertei? Não Nem vai Ah, essa flecha acertou você Ai, meu pai Obrigado, vamos lá Cai, cai na esmeralda Cai na esmeralda Cai na esmeralda Cai, isso, isso Vai pro ladinho Isso, isso Tá no meio Não, cai só Não, sofri no rosto Trocou a flecha de novo Não vai dar tempo Seis segundos Perdi a partida, gente Mas é uma horrorosa Red won the game Ih, mamãe Tinho O que? Alguém Empatou Empatou nada Porque a outra eu ganhei Com oito pontos Essa aqui você ganhou só com sete Então a vitória é minha Sou horrorosa Não, mas aqui vale um ponto por partida Não vale o ponto da partida Ah, muito mimimi Galera, mas esse daqui foi então a batalha do fliperama Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, vocês já sabem Deixa aquele super like marmota maravilhoso de vocês aí embaixo Mamuzinha provou seu valor como uma concorrente ao Legolas aqui Depois eu acordei pra vida É, tava dormindo e acordou pra buscar pão Então é isso, galera Um grande abraço A gente se vê nos próximos vídeos Lembrando que hoje tem live Falows e fui, gente Tchau, galera Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau